Mãinha e Paiinho, o Nordeste chegou em Cabo Frio, o inesquecível restaurante Encontro Nordestino, seu local de encontro gastronômico, musical, temático e cultural. Temos entradas, caldos, bolinhos, moqueca, baião de dois, com o verdadeiro sabor do Nordeste e ainda chope gelado e música ao vivo. Vem almoçar e jantar conosco, traga a sua família para viver a melhor experiência da gastronomia nordestina. Pega o seu voucher e ganha um chope ou uma sobremesa. Restaurante Encontro Nordestino, fica logo ali no Shopping Parque Lagos.